Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Gamer Shotcut trazendo para vocês mais um vídeo e vazou mais uma vez notícias sobre o 007, o port feito para Xbox e dessa vez um usuário liberou uma conquista no game e é isso mesmo, já ficou algo mais plausível, não é mais apenas um rumor de que isso está acontecendo o jogo está em teste e uma pessoa que teve acesso, provavelmente um dos funcionários que está testando para ver se as conquistas estão funcionando, já teve a sua conquista rastreada pelo site True Achievements e esse site colocou, disponibilizou o nome também da pessoa que fez a conquista e essas conquistas vão denunciar muito mais pessoas testando o jogo em breve e aqui no Windows Club a gente tem a matéria mostrando que apesar de todo o vazamento que já teve ao redor do game dessa vez se mostra plausível e real que o jogo está muito próximo de ser anunciado e quem sabe no dia 12 não será um dos anúncios que teremos aí na Bethesda Game Show que vai ser junto aí no dia 12 com o Xbox, vai ter vários anúncios e eu espero ver muita coisa para o Game Pass mas vamos ver as conquistas que essa pessoa liberou aqui está o site do True Achievements, quem tem uma conta lá já pode verificar inclusive eu vou deixar esses links para você na descrição que quer checar, quer ver conquista por conquista eu não vou passar todas as conquistas aqui mas o usuário tem o nome aí de Big Chip, que é a grande ovelha e aqui a gente vê que ele tem muito pouco ponto, ele tem 920 de Gaming Score e 51 conquistas apenas então provavelmente essa conta foi criada apenas para fazer esse tipo de teste e ela é uma conta que foi criada aí por volta do dia 13 de outubro de 2021 então tem algumas informações relativas a ele aqui mas a gente já vê que vai ser 55 troféus no game no 007 para todo mundo poder liberar essas conquistas e dessas conquistas aí ele já pegou 51, 920G e a gente vê também ali o tempo de game que ele levou foram 29 horas e 5 minutos então o que é que vai acontecer aí? um game provavelmente em torno de 30 horas eu não sei se isso aí está envolvendo o modo campanha porque provavelmente também vai ter conquista ali para o multiplayer o multiplayer do 007 GoldenEye era o forte eu não lembro da campanha ser algo tão longo assim para 30 horas mas como o cara está testando e como eles podem botar colecionáveis essas coisas dentro do jogo cabem e é um porte um porte provavelmente eles devem mexer um pouco no jogo tanto para modernizar os controles como para poder também aumentar as texturas colocar mais qualidade melhorar o movimento do personagem trazer para a nova geração aí com um pouco mais de qualidade do que foi a gameplay no passado apesar do 007 ainda ser um jogo que muita gente conseguiria jogar normal você pegaria ainda no ano de 2022 e conseguiria jogar ainda assim ele está um pouco datado ali pelas suas mecânicas gameplay eu me lembro muito bem aquela dificuldade para você usar o relógio e tal eu espero que eles tenham modernizado isso colocar umas teclas de acesso mais fácil as setinhas que a gente tem do controle serviriam muito bem para a gente selecionar as funções ali do relógio então família é muito boa essa notícia para a gente ver logo aí depois do anúncio também de tanto jogo bacana chegando que o State of Play lá da Sony revelou muitos jogos também chegando para o Game Pass só falta a gente ver aí agora o Summer Game Pass e também o evento da Bethesda no dia 12 que eu espero estar em live com vocês não por aqui mas eu recebi um convite aí de aparecer em outro canal vamos ver se vai rolar tudo certo eu estou por lá e eu trago para vocês aqui também valeu estamos juntos e lembra que eu deixei ativo aí se tornasse membro se você quiser se tornar membro do canal ter acesso ao WhatsApp conteúdo exclusivo falar junto com a gente é só você aí clicar e se tornar membro do canal valeu tamo junto até o próximo vídeo e deixa aquele like aí para provar que você curtiu o conteúdo e deixa o dislike comenta aí fala se você não gostou se você não gosta de ver esse tipo de notícia tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau